Canal Madeira Legal com vocês aqui, hoje é dia 1º de novembro, olha que tá chegando o final do ano, como passa o tempo né Os carros romanianos aqui, o Cambará, ligamento 5x11, 5x15 e as pranchas 5x25, 5x20 Tá o Zé ali na pá, colocando os pacotes de Cambará pra embarque, Sidney E aqui tá o Ceará, ó Tá o Zé comandando ali, ó Daqui a pouco vai carregar o caminhãozinho de Cambará Mais Cambará aqui, e aqui o Sarrafo, separando Conhece o Ceará, ó O Ceará tá fazendo uma limpeza no pátio aqui da Mar de Freitas Vai deixar igual um espelho aí na Ceará Ceará, quanto tempo faz que você já tava trabalhando aí na madeira, no setor madeira? Eu já fui, já saí, roubei, né, tô de novo Mas, se é mesmo no final do ano, ia fechar 5 anos que eu tava aqui de novo 5 anos na Mar de Freitas, mas no total, quanto tempo faz que você já trabalha no setor? Meu pai no total é uns 15 anos já 15 anos, né? E você veio do Ceará, que lugar do Ceará? É, sou de Capistano de Abreu Capistano de Abreu, fica perto de onde? Perto de, perto do Batorité, Aracoiaba Rapaz, eu não conheço nada pra lá Candidé Candidé Um dia eu vou pra lá, sei lá, eu não conheço nada lá Um dia, quando você estiver por lá, eu vou pegar um carro aí, um avião e ir lá conhecer Mas lá, Fortaleza, você conhece? A Fortaleza, eu conheço Capital Capital, mas interior, você é do interior lá, né? Eu do interior Quantos habitantes tem na cidade lá? Rapaz, lá acho que tem... Rapaz, lá tem muitos, tem uns 5 por aí 5 mil habitantes? É Na cidade onde você saiu? É, onde que eu moro, meio na capitalzinha Mas teu pai, tua mãe tá tudo lá? Mora lá, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minhas tias, todo mundo Quantos irmãos você tem lá? Rapaz, de tudo lá em casa, nós somos... De tudo mesmo, nós somos 12 12 irmãos? Rapaz, é gente pra caramba Você é qual? O maior velho do meio ou o caçula? Não, eu sei, ó Tem o mais novo é o Silvestre Silvestre O mais velho é o Francisco Francisco, tá tudo pra lá? Não, o mais velho tá aqui em Sorriso Ah, tá em Sorriso Ele mexe com obra, ele tá trabalhando com obra Ah, que beleza É Aí o resto tá tudo pra lá É, quantos homens, quantas mulheres, né? 12 irmãos? É, lá em casa nós somos 7 homens E 4 mulheres Olha só, rapaz, saiu um bando de macho aí mesmo Que ela tá trabalhando aí E aí, ele sabe que você trabalha na madeireira O que que eles falam? Sabe Eu mando foto de EP lá E aí, o que que eles acham? Rapaz, ele falou, não, então tá bom demais É isso aí, o Ceará O Ceará sempre é dedicado aí, ó Nós demos uma segurada na produção Porque as vendas tá embaixo Aí o Ceará falou, não, deixa que eu vou dar um jeito Dá uma olhada nesse pato Como que ele tá deixando aqui, ó É o Ceará Ele é alinhador, alinhador Um dos melhores alinhadores do estado de Mato Grosso Um dos melhores alinhadores, né? O cara trabalha com vontade Não falta de jeito nenhum O cara é o ano inteiro, Ceará O ano todinho trabalhando Não sabe nem o que é com a doença Pois é, eu fico brigando pra ele sair de férias Ele não quer sair de férias, não Quer ficar trabalhando Não, eu não vou sair de férias, não Eu quero trabalhar E sempre juntando dinheirinho, né? Tem seu carro, tem sua casa Tem coisinha, tem tudo Tem tudo os seus negócios Manda dinheiro pra família, né? Manda, ajuda a mãe É o tempo todo O pai e a mãe aposentados Eu ajudo eles É isso aí É muito importante esse trabalho aí, ó Digno Você registrado 100% Tem o fundo de garantia Tem 10 terceiros Tem as férias Tem todos os seus direitos Ainda ajuda a família, né? Ajuda Mas é um trabalhador aí Então o Ceará mostra que Pessoa sendo trabalhador Progrede, fica bem, né? E olha a saúde, né? Como que tá ainda Saúde A gente tem que ter saúde Porque você em cima Numa cama doente Sem fazer nada É triste É verdade Aí eu falei assim Ceará E aí? Vamos fazer o acerto? Não, eu quero ficar trabalhando aqui Eu não quero ir embora não Aí falei Mas aí tá parada a indústria Ah, eu vou limpar o pátio aí Tá limpando aqui Tá gradeando Daqui a pouco vai arrumar Aquele barracão lá Que cedeu aí no vento E serviço tem bastante, né? Só fica parado quem quer, né, Ceará? Esse aqui nós vamos colocar No canal Madeira Legal, ó Dá o seu like Dá o seu joinha Compartilha, né? Manda aí Daí você manda esse vídeo Para os seus familiares aí Vou mandar Fala pra eles comentarem aí embaixo O que acham do setor de base florestal E falar de vocês Que nós vamos responder Beleza Bom trabalho aí, Ceará Eu também, obrigado Até o próximo vídeo Se Deus quiser